Fala, galera! Aqui estamos mais uma vez para o Se Liga Espírito e, dessa vez, iniciando uma nova fase, um novo movimento, além daquela de construção histórica dos fenômenos mediúnicos. Vamos falar hoje sobre reflexões profundas acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita. Partiu! E se o amor fosse entendido não como uma regra comportamental de dizer o que é certo e o que é o errado, mas como uma lei natural que rege o universo. Assim como a lei da gravidade, assim como a lei da termodinâmica, assim como a lei do eletromagnetismo, princípios naturais, princípios que fazem parte da natureza na sua essência e que são imutáveis. Começaríamos a olhar para o amor de uma forma mais madura, começaríamos a olhar para o Evangelho como uma forma muito mais de compreender uma lei do que uma regra comportamental. E aí mora um segredo. Sobre essa perspectiva, vamos ver Deus de uma maneira muito mais resplandecente, muito mais amorosa, muito mais inteligente. Por exemplo, quando eu coloco o dedo na tomada, não é que Deus é mal e me joga um raio lá de cima e me fala você deve sofrer o poder da eletricidade. Não. Simplesmente eu coloco o meu corpo sob o risco, infringindo uma lei natural. A resistência dos meus nervos vai perceber a corrente que passa por ali. Eu vou sentir dor. Quando eu coloco a mão no fogo, não é porque Deus é mal e fala você merece ser queimado. Não. E a minha vontade, o meu livre-arbítrio, está sendo utilizado de uma maneira em desequilíbrio com uma lei natural, a lei da termodinâmica. Estou expondo um corpo cuja resistência específica é muito menor do que aquela que ele pode resistir exposto àquela temperatura. E o amor? O amor, se for uma lei que é imutável, como o eletromagnetismo, como a termodinâmica, com uma gravidade, ele também tem as suas infrações. Ele também tem os seus mecanismos de controle e equilíbrio. Então, quando eu vivo uma raiva muito intensa, eu estou como colocando a mão no fogo. Eu estou como colocando a mão na tomada. E eu vou vivenciar essas consequências desse desequilíbrio, naturalmente, que são a dor. Mas não é uma dor externa, conforme o fogo. Ele é uma dor interna. Eu me machuco por dentro. E nesse sentido, da mesma forma que você, meu amigo, vai ao hospital para poder ser tratado por um médico, e ele ali vai te receitar uma pomada para uma recuperação, quando Jesus fala no Evangelho Perdoai 70 vezes 7, é um médico, um entendedor de uma lei natural, que está falando para você. Meu amigo, se recupera. Entra em equilíbrio, porque tem uma lei aí que você não está reconhecendo. E você, de repente, entrou em desequilíbrio com ela. Então, perdoa, para que você possa ser mais leve. Perdoa, para que essa queimadura possa parar, possa doer um pouco menos. E usa desse remédio para você poder se refazer. O perdão é um desses medicamentos maravilhosos que Jesus expõe. Então, ele não expõe uma regra comportamental. Se você não perdoar, você vai para o inferno. O perdão, ele é um desses medicamentos que nos ajudam a recuperar a queimadura que fizemos quando nos expomos ao desequilíbrio com essa lei. Existem muitas outras. Então, Jesus não é um ditador de uma regra comportamental que devemos seguir e fazer acontecer para que nós não venhamos a ir para o inferno. Jesus é um cara sagaz que entende de uma lei natural que a gente ainda não tem elementos para poder tateá-la e percebê-la de uma maneira tão ampla. Porque a forma de perceber essa lei está dentro. está na forma que sentimos. Está na forma que pensamos. Está na nossa consciência. Então, se liga, Espírito. Existe uma vida que você ainda desconhece e que, se você abraçá-la, você vai senti-la em uma amplidão ainda maior. Começa a perdoar. Começa a vivenciar essa experiência do perdão nas pequenas coisas, nos passos que você consegue alcançar. E você vai abraçar uma realidade ainda maior. Galera, então, não é só usar o perdão como um medicamento para o outro. Talvez você também precise se perdoar, rapaz. Talvez algo esteja acontecendo dentro de você que você se cobra além do necessário. Essa ferramenta medicamentosa é de graça. Você usa dentro. Acessa a hora que quiser e se reconstitui pouco a pouco. Mas, olha, não espera que recupera rápido, rápido demais, não. Dependendo do teor da queimadura, o medicamento precisa ser usado durante muito tempo para você recuperar a sua mão. E, além disso, fica amarcas, por vezes. Mas, insiste, o amor vale a pena. Vale muito a pena. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Vamos falar muito mais sobre isso nesse espaço aqui no nosso Se Liga Espírito. Se você curtiu esse vídeo, a gente pede, por favor, que você curta aí porque você ajuda a promover essa mensagem. Comenta aqui sobre o que você achou, se você tem outras perspectivas de ver o amor como uma lei natural. Se você tem ideias para a gente poder conversar um pouquinho mais aqui nesse espaço. Compartilhe com seus amigos, troca uma ideia com a gente, segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter, porque é um espaço de diálogo maravilhoso que a gente quer promover junto com vocês. Beleza? Vamos construir isso junto. Se Liga Espírito. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho